Combinado com o vereador Jefferson Fores, V. Exª tem o tempo de até 7 minutos para a sua manifestação na tarde de hoje. Líder da bancada. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha aqui no nosso plenário e também nos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Primeiramente, eu gostaria de saudar os novos servidores do nosso Legislativo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Sejam todos bem-vindos, ajudem a construir essa casa cada vez mais próxima das aspirações do nosso povo. Também, Sr. Presidente, eu quero aproveitar para convocar todos os filiados ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo que me concede aqui como líder da bancada, para estar presente aqui na Câmara dos Vereadores, aqui na Câmara dos Vereadores, no próximo dia 10, no próximo domingo, das 8 às 17 horas da tarde, para elegermos todas as direções partidárias, a municipal, a estadual e a nacional. O PT é o único partido que o voto direto da militância elege, desde o presidente nacional, ao diretório nacional, ao presidente estadual, ao diretório estadual também, o presidente municipal e o diretório municipal. E quero aproveitar aqui também para pedir para que a militância do PT de Blumenau compareça aqui para votar no nosso companheiro Paulo Essel, prefeito da cidade de Brusque, candidato a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, porque representa o resgate de um projeto coletivo, coletivo, partidário para o Estado de Santa Catarina e também para eleger o nosso companheiro Éder Lima como presidente municipal do PT. Também quero aproveitar, vereadora Evelyn, para saudar os 30 dias de vossa excelência aqui nessa casa. Sem dúvida alguma, a sua participação aqui, a sua presença aqui, enriqueceu o debate, trouxe o debate da proteção animal para toda a cidade de Blumenau. Confesso que sentirei saudades de vossa excelência aqui, mas não tenho dúvida que por um curto espaço de tempo, essa cadeira vai ser sua, do seu ativismo, daqueles que você representa, que é tão importante para a pauta política da nossa cidade, que é a proteção aos animais. Parabéns pela participação aqui, demonstrou muita qualificação, muito compromisso com a causa e, sem dúvida alguma, marcou na nossa cidade, nos anais da história do nosso Legislativo Municipal, esses 30 dias. Senhores, eu trago para a casa de hoje uma questão importante. Eu acho, eu penso, que na reforma política do nosso país, ou talvez na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ela tem que ser emendada. Tem que ser emendada por quê? Porque proposta de campanha, proposta, compromisso de campanha, promessa de campanha, tem que ser considerado crime de improbidade administrativa, senhores. Nós não podemos mais passar um processo eleitoral, onde os candidatos mentem, apresentam as mais diversas propostas, como exemplo atual do prefeito da nossa cidade, e logo em seguida se faz de desentendido. Por isso que eu tenho, vereador Robinho, aqui o pleno de governo do prefeito Napoleão Bernardes, e vai ser o meu livrinho de cabeceira de cama, para toda noite, antes de dormir, ler as propostas de campanha do prefeito Napoleão Bernardes, que, diga-se passagem, já rasgou 80% desse plano de governo, vereadores da base de governo. Trago aqui também, na sua proposta, 221, valorização dos servidores, papapá descreve toda a questão dos servidores públicos municipais. Trago aqui a carta compromisso, assinada na campanha, pelo prefeito, com o sindicato representante legítimo dos servidores públicos municipais. Trago aqui também a indicação do vídeo, que o sindicato botou aqui na tribuna, indicação do então vereador Napoleão Bernardes, 3.682 de 2009. Realizar estudo, criar força-tarefa, Secretaria de Orçamento e Gestão, e demais departamentos competentes, com a intenção de efetuar um planejamento anual, referente à concessão de reajuste ao funcionalismo público. Senhores, então, isso tudo seria cômico, se não fosse trágico, e se não levasse cada vez mais a nossa população a se afastar da política e a não confiar mais em promessa de campanha. Mas eu trago a questão mais importante, que diz respeito aos servidores públicos municipais, que é a lei orçamentária anual e sua evolução ao longo da história. Lei orçamentária anual para o exercício de R$ 1.998,00, senhores vereadores. Orçamento do município, R$ 247.896.924,91. A lei orçamentária de R$ 1.998,00, Trago aqui também lei orçamentária anual do ano de 2003, para o orçamento do ano de 2003, R$ 520.614.757,05. Senhores, ao longo desse tempo, desse curto intervalo de tempo, está aqui a lei orçamentária para o exercício do ano que vem, senhores vereadores. E aqui, receita estimada, R$ 2.170.201.000,00. Senhores vereadores, população que nos acompanha, o governo municipal, dizer que não vai ter orçamento para repor as perdas salariais que foram criadas num momento difícil da economia do nosso país. Peço só mais 30 segundos, presidente. Mais um minuto, a V. Exª. Obrigado, presidente. Dizer que não vai ter recurso para repor perdas salariais que foram num momento de extrema dificuldade econômica para o nosso país e para os municípios brasileiros. Onde o orçamento de 1997 hoje é quase nove vezes mais do que era no nosso passado. E o número de servidores públicos municipais não aumentou 10%, senhores vereadores. Recurso, sim, tem recurso para repor as perdas salariais. Tem recurso havendo a fundo perdido do governo federal. Tem recurso aportado no BID, no Badesc, no BNDES, em todos os bancos. Então, não adianta o governo dizer que vai faltar recurso para obras essenciais, visto que todo o orçamento para as principais obras já estão garantidos. O governo não quer repor as perdas salariais porque não quer e nem o nosso plenário não pode aceitar manobras sujas como o governo vem tentando fazer para manter o veto no PPA. É isso, senhores.